Música Ai que vento Amiguinhos, hoje é de enorme, de muito vento Vento tão forte Que vocês não podem imaginar Eu cheguei aqui Aqui sempre vento, mas Hoje especialmente Tempestade de vento Eu tomei banho mesmo assim E aqui tem areia no ar Quando eu entrei no mar Longe da Da beira Quase não tinha Mas aqui perto Na babujinha Aqui tem muita, 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 muita Muita areia Mas deu pra tomar banho Com conforto, eu posso dizer Hoje é dia 4 De dezembro Olha essa areia Branquinha Areia linda Ai, mas vento O vento também é lindo O vento também é lindo Eu vou pra casa já Eu tô de hoodie Tô de hoodie De cardigal De um suéter Esse vermelho Esse vermelho Por isso eu tenho medo de frio Porque ele é confortável Ai, vento Eu adoro contemplar esses pescadores No mar Daqui a pouco Daqui a pouco vou ter meu aniversário Dia 25 de dezembro Vocês podem Agora O vento Vou derrubar Minha poça Minha poça Tem chave Sua chave tem dentro Peraí Vou colocar Esse meu lenço Que eu tenho aqui Tudo molhado Vou colocar Na bolsa Envolvo também De autocarro Eu acho Pra não Eu tô molhada Queria voltar Isso foi doloroso Sua de areia Eu fiz uma areia No ar Mas nesses dias Eu também gosto de tomar banho Quase ninguém gosta Mas eu gosto É porque tenho charme especial Cai aqui Não sei se vai dar ganho Eu sei o teu Porque não sei quanto tempo Eu vou viver aqui Porque não sei quanto tempo A única coisa se eu vou viver na rua Então Nós Sempre Temos que ficar Alguém acordado Porque Para não roubar Muitas coisas Hummm Que cheiro de Caravela Pode ser Alguém vai nos dar Um Muito mais vezes Comida de caravela É Coisas tristes Que eu falo Né Mas é nossa realidade Ou pagar renda Ou Comprar comida Não sei como vai dar Não sei como vai dar Hummm Aqui na cidade é calor É bom É bom Mesmo assim bom para ir Para entrar Meio vento Mas Dá para aguentar Vento Vento Pioles Pioles Eu espero que eu não vou apanhar pioles Vento enorme Agora vou desligar amiguinhos Tenho que ligar para minha mãe Para ela ligar Aquela máquina para esquentar a água Para eu tomar banho Quando chegar Tomar banho De água quente Mesmo assim eu estou no meu paraíso tropical Vivendo aqui tanto tempo Carregando minha bateria Deus Como eu quero viver em Cabo Verde Esse é o melhor país de todos Mesmo com esse governo apodrecido Mesmo com tantas pessoas interesseiras Esse é o melhor país que eu conheci Eu amo tanto Cabo Verde Aqui é tão bom Aqui é maravilhoso Eu não tenho riqueza Eu gastei tudo Para fugir de guerra Para sobreviver Me ajuda Deus Eu quero ficar em Cabo Verde Eu amo Cabo Verde Ele é meu amor Na verdade Cabo Verde é o amor da minha vida De todo o meu coração No meu caminho Na minha vida sofrida Ele é minha consolança Ele é meu asilo Ele é meu lar Cabo Verde San Vicente Senhor Monte Cara Minha vida